Faro Frame Action Olá amigos do Faro Frame Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima Aproveitem Histórias, muito bem, eu tenho histórias Gustavo É o seguinte, eu vi o filme, eu não sei quanto a você Eu entendo muito pouco de jazz Eu já tentei entender de jazz e falhei tremendamente Não entendo nada Pergunta de Led Zeppelin Então é o seguinte Eu fui pesquisar Pra ver se, ele descobriu uma coisa Tem um cara aí que tem um canal no Youtube Não lembro nem o nome dele, infelizmente E ele fala, ele comenta sobre coisas que são reais E não tão reais nesse filme Ele fez uns comentários interessantes, por exemplo Quanto a linguagem usada no filme Tem uma hora que ele fala assim Put a little sugar on that Quer dizer, põe um pouco de açúcar nisso Quer dizer, pra dar um pouco mais de Tempero E eles realmente usam esse palavreado Outra linguagem Então ele chama aí Two bars for free Quer dizer, dois compassos de graça Na hora que ele tá contando Assim que ele Acho que ele não precisa contar todos Um, dois, três, quatro Um, dois e entra A gente tá falando rápido aqui porque ele não tem bateria, tá? Outra coisa interessante que é real no filme É reclamar de partituras largadas Isso é um problema, parece Entre os músicos que você bagunça as partituras Eles não gostam disso aí Sim O exagero é aquele negócio do To my temple, né? Not quite my temple Rushing Dragon Que lá é ótimo Aqui lá falou que é um preciosismo que não existe E uma coisa interessante Você notou que na hora que o Andrew tá tocando a bateria lá Ele começa com um reserva Ele fica girando a página Ele falou que na posição de bateria não tem reserva E aquilo lá foi colocado no filme, segundo ele Pra dar uma ideia de competição Sim Entre dois baterias Que o Andrew começa como Underdog Né? Enfim Gustavo, você gostaria de falar alguma coisa? Traços biográficos nesse filme, né? O diretor e escritor Damien Chazelle Ele estudou na Princeton High School Então ele era um músico que sofreu Participou de uma banda de jazz E sofreu coisas parecidas com esse filme E tem um terror, né? Um terror psicológico ali terrível, né? É, assim E ele inspirou o pavor da que ele sentiu naqueles anos E ele baseou em um maestro chamado Terence Fletcher No seu instrutor, no seu antigo instrutor de banda também, né? E adicionou mais elementos severos, né? E tudo mais De outros líderes de banda Pra tentar deixar mais comercial a coisa Por isso que esse filme é crível Porque... Action! Tchau!